E aí pessoal do canal, passando aqui né, rapidamente pra mostrar com vocês que bacana aqui, olha só duas mudinhas né, de amora que eu mesmo fiz tá, olha só que legal desse tamanzinho que vocês estão vendo aí já produzindo amora, olha a quantidade de raiz né, que é essa criança que tá lembrando que aqui no canal a gente tem um vídeo tá, tem uma série de vídeos aí mostrando como que faz esse tipo de muda de amora esses mudas aqui fazem parte né, do nosso projeto distribuição gratuita, inclusive aí já tem donos daqui mais ou menos, aproximadamente em um mês né é, já posso estar entregando elas então percebam o quanto que é incrível uma mudinha assim, é, pequena já com essa produção de amora, por quê? por que que já tá produzindo amora? é devido né, a escolha ali dos galhos, também devido estar na época né, dessa planta, é, iniciar a produção de amora aqui na minha região, no caso Minas Gerais muita raiz é só isso aí, passei só pra mostrar mesmo na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os links aí do canal que relaciona relaciona tá, é, amora com plantar e etc e tal espero que tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo dá um sinal de joinha pra gente se não é inscrito no canal aproveita pra se inscrever um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no Diário Verde Canal e até o próximo vídeo